Ação no chão de gás, e oi 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 O merda, o merda, o merda e os poucos Estão me torturados Fotografias recordadas E jornadas de português Vão me enganar Eu vou te jogar Com as portas de confete Eu vou te jogar Com as portas de confete Só com bola de cunhão É inútil, pois existe o meu nome Há tantas violetas velhas Sem o colibir Eu ia usar, quem sabe, uma causa de força Eu ia usar, quem sabe, uma causa de força E eu ia usar, quem sabe, uma causa de força E eu ia usar, quem sabe, uma causa de força Oh 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 Oooooooooh Oooooooooh Oooooooh Oooooooh A ser que eu fui acorrentado Seu top é grande Oooooooh Tento me beijar, não deixo me enravar Quando eu me sujar, não me abraço com esse papão Tento me beijar, mas não assim, no meu papão Conta o bando dos confetes, já faço o meu pão na roda E se explica porque o sexo é assunto popular Mas estou indo embora de viver, mas estou indo embora